Bom, galera, é isso. Seguindo, então, a nossa saga aí nesse novo Minds, que eu acho que tá sendo mais fácil, tá? Fomos do vídeo 35, bem devagar. E agora fizemos 15, agora vou fazer mais 15, até os 50 é a nossa meta do dia, beleza? Não é nenhuma recomendação ou indicação, hein, galera? Eu tô gostando muito desse Minds aqui, chama Minds, só sem um S. É bem igual, tá? Eu consegui botar o sal dessa vez lá, escondendo todo o rush que apareceu aí, que eu acho que poderia ser ruim pro canal, tá? É, 3 minas, do mesmo jeitinho, gente. Pode botar a minha até de 0,01, eu quero botar 0,50, tá? 3 minas, entrada, valendo. Tudo certinho, tudo certinho. Vocês estão vendo aqui do lado o valorzinho, tá? E aqui meu saldo, que valorzinho que vai dar. Quero 7 espaços. Nossa, de primeiro, já aumento pra 1. Ah, na última, galera. Pior que eu senti que ia... Acho que porque deu delay, né? Tomei de novo. 2. Lembrando, hein, galera? O que é que eu sempre falo? Não é nenhuma recomendação ou indicação. E vai a galera que se pergunta, pô, tu clica em qualquer lugar. 36, beleza. Posso voltar pro 0,50. De grão em grão, galera. Galera, até a gente parar de ter sequência ruim. O lugar que eu clico não é importante, tá? É aleatório onde vai estar a mina. Então só tem... Vou lá. Continuo com 0,50. Só tenho que dar sorte. Isso só depende da sorte, que é o melhor que eu posso fazer. Gerir bem aqui, ó. A banca, tá? A banca tá aqui e o valor que eu uso da banca por rodada. De modo que, mesmo quando eu perca, eu consiga sair ganhando. O que é que eu tô fazendo? A gente tá subindo. Agora não, porque a gente tá fazendo sequência de perda agora, mas... Não foi. E assim que eu ganhar, a gente vai tá... Putz, tomei. Quando passa do 2, aí já é diferente. Como eu tô subindo muito devagarzinho porque a banca é baixa, pode ser que a gente não recupere já com lucro, mas a gente recupera. Beleza? 36. Voltou ao mesmo patamar. A gente tá no lucro, mas não em relação ao quanto a gente ganhou a última vez. Certo? Galera, eu explico o que eu tô fazendo, tá? Primeiro porque senão vai ficar muito chato. Segundo que eu gosto mesmo de explicar o que eu tô fazendo. E terceiro... Eu não lembro que era o terceiro ponto. Mas enfim, é só pra explicar que não é uma recomendação, indicação. Não é um curso, tá? Isso aqui é um canal pra me divertir, trazendo conteúdo pra vocês. Quantas vezes eu dou sorte, ganho os negócios. E eu acho que eu consigo me dar bem com frequência nesses jogos. Então eu acho que é um conteúdo interessante. É por isso que eu trago. Beleza? 39. Vamos subindo. Ganhamos 4 já. Entendeu? Então tem a galera que, pô, vim aqui ver estratégia, quero mais estratégia. Só que for reforçar, não é nada pra indicar pra vocês, tá? Não é um cursinho, não. Pelo amor de Deus. Não entendo errado o canal. 1.5. Boa. Tudo mais rápido agora. Isso é 40, hein? Eu tô gravando. Eu tô falando sozinho. Eu tô gravando. Que bom. 7 espaços. Acho o suficiente. Tem dado bom. Então por que a gente vai mudar? Não, não vamos. Tomei. Vamos pra 2 de novo. Hoje tá mais difícil, hein? Quer dizer, não é que tá mais difícil, não. A gente tá batendo 2 com mais facilidade. 40 de novo. 0.50. 7 espaços. Não tenta ir além. Vamos devagar. Devagar e sempre. 1.50. Tomou, hein? Vou direto pra 2.50 que eu acho que a gente vai acertar. A gente vai mesmo, não sei. Boa. Foi ótimo. A gente subiu 42 agora. Vou voltar pra 0.50. Tomei. Ah, por que que tu analisa? Onde caiu as minas? Onde você pegou? Galera. Acho legal fazer isso quando você quer uma forma de tornar o jogo mais dinâmico, né? Uma... Dá uma... Tornar mais legal, mais divertido, assim. Tá fazendo alguma coisa ali. Tá bolando o esquema. Mas, pessoal, não tem nada a ver, tá? É aleatório. Por definição, aleatório. Assim que tu não vai conseguir prever. Pode dar sorte. Beleza, eu perdi. Dei mole, hein? Com esse 2.50. Tomei de novo. Agora a gente vai sair mais difícil de recuperar. Caiu pra 30, hein, gente? Mais difícil, mas não é possível. 5. Foi do 30 pro 25. A gente tem que pegar 7 espaços. Uh, caramba. Ai! Ufa! 39. Servir. Mesmo com 5, a gente não recuperou. Veio uma sequência péssima aí, hein? Péssima mesmo. Aí vai ter o pessoal que falou. Não, é porque você não procurou estudar. Não quero as minas. Cada um acredita no que que é. Vamos tentar pegar 8 espaços pra tentar dar uma recuperada boa. Não, tá tomando. E vai 2 agora. Não abusa, não. Olha! Engraçado que é uma bomba, uma barulha que faz, parece que é vidro quebrando, né? Agora tem que ser no mínimo 3.50, senão vai dar ruim. 8 espaços comprometidos. 40. 0.50. Tá melhorando. Tem que bater 42 ainda pra voltar no que a gente tava, hein? Lembrando que a minha intenção é 50 hoje. Tomei. Tomei segunda. Eita, não acho que tá tomando direto agora, hein? 40 de novo. É. Tamo num ponto de inflexão aqui, que o jogo tá teimando com a gente, mas a gente vai conseguir, gente. Vamos lá. 41. Tomei. Tomei. Boa! 42. Quase 43, hein? Tomei. Boa! 44! Finalmente. Bora. Por que convido a ter apertado no F5 aqui sem querer, mas não foi. Ah, na última é muita sacanagem. Ah, por que que tu não começa lá com 1 cento, 5 centos? Não vale a pena. Pelos valores fica brincando mesmo com o banco abaixo. Eu não acho que vale a pena, tá? Sou eu. 43. Já deu uma diminuída. É porque a gente tem uma sequência de 5 erradas, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos bater 45 aí, gente. Boa. 44. Vai, 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 vai. Tomou. Caramba, já comecei jogando com 1. Que ousado. Na verdade, é desatenção mesmo. E aí, tá vendo? Agora, podia ter que começar com 0,50, hein, cara? Boa. 44. 0,50. No. No. E mesmo eu tendo falado tudo que eu falei, 45, tudo que eu falei, vai ter gente comentando porque ou não assiste o vídeo, ou vê no mudo, mas que vai falar, ah, mas você tá clicando em qualquer lugar. E se você for essa pessoa, significa que você pulou uma parte importante. Ou até tava assistindo, mas tá prestando atenção onde eu tava clicando, não na explicação. E vai ficar se perguntando por quê. Beleza, 47. Assim que eu gosto. Agora é uma sequência boa, hein? Boa. 48, 49. Muito bom. Tomou. Era de se esperar, né, algum momento. Bem feitinho esse Mine aqui. É Mine. Ih, 1.6. Botei 1.6 sem querer. Ah, tá bom. Dá um pouquinho a mais sem a descertar. Boa. 49, 81. E agora, gente, vamos fechar com chave de ouro? Eu preciso de 69. É só isso que eu preciso? É só isso que eu preciso. Mais uma. 50. Bati a meta. Não tô nem isso. Eu só peguei 3. De novo, mais 15, 35 por 50. Vamos subindo assim. O que vocês acham? Aumenta quanto? Comenta aí embaixo. Eu vou ler. Eu vou comentar, vou reagir. E se inscreve, galera, pra acompanhar os vídeos, tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima.